Olá, quem fala é o professor Bruno Leal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula do Real Concursos, o seu preparatório de excelência para concursos militares. Trazemos para vocês a questão 603 da nossa apostila de matemática para a ESA, uma questãozinha que caiu na própria ESA, e diz o seguinte, considere Z1 igual a 2 mais X, mais X ao quadrado menos 1 vezes I, e Z2 igual a M menos 1, mais M ao quadrado menos 9 vezes I. Se Z1 é imaginário puro e Z2 é real, é correto afirmar que X mais M pode ser, olha o detalhe, pode ser, ele não afirmou que é, e sim que pode ser, igual a quanto? Pronto. Show de volta, vamos lá, com calma. Z1, ele disse que é um complexo imaginário puro. Se é imaginário puro, então a parte real desse complexo precisa ser igual a 0, não é verdade? Então, 2 mais X precisa ser igual a 0, o que implica X ser igual a menos 2. Pronto, já morreu o X, o X é menos 2, porque a parte real de Z1 precisa ser igual a 0. Ele disse que Z2 é um número real. Se ele é um número real, não pode aparecer o I em seu corpo, vamos dizer assim. Logo, o B, o númerozinho que multiplica o I, precisa ser igual a 0. Confere? M, portanto, M ao quadrado menos 9 igual a 0, M ao quadrado igual a mais 9, M igual a mais ou menos a raiz de 9, M igual a mais ou menos 3. Sendo assim, há dois possíveis valores para o M, mais 3 e menos 3. Como há dois possíveis valores para o M, haverá dois possíveis valores para X mais M, que foi o que ele pediu. Se o M for mais 3, X mais M vai ser menos 2, mais 3, igual a 1. Se o M for menos 3, X mais M vai ser menos 2, menos 3, menos 5. Nas alternativas, só havia números positivos. Na letra A, o 1, na letra B, o 2, letra C, 3, letra D, 4. Portanto, o gabarito é a letra A, é o 1. Ok? Porque o 1 foi o que apareceu nas alternativas. Poderia ter vindo tanto o 1 quanto o menos 5? Não. Porque aí a questão seria anulada, já que os dois valores são igualmente corretos. Tá legal? Maravilha. Maravilha. Espero que você tenha entendido a questão. Se esse vídeo ali foi útil, por favor, nos ajude curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E não se esqueça que o Leal Concursos é incomparável.